Nos próximos três anos, o Brasil vai reduzir em um terço o prazo para concessão de patentes. A medida deve ajudar pesquisadores que descobrem técnicas inovadoras e ainda incentivar o setor industrial a lançar novos produtos no mercado. O professor Paulo passa várias horas do dia neste laboratório. Ele e a equipe de alunos pesquisam, testam e inventam. Descobrem novas ciências de transformação. Mas o pesquisador tem como inimigo o tempo. O processo entre a pesquisa até o pedido de patente leva de 10 a 12 anos. Hoje ele tem cerca de 10 descobertas publicadas, mas só 4 são patenteadas. Um dos processos é este aqui, um papel feito a partir de bituca de cigarro e a tinta de impressão extraída a partir do óleo de fritura. A descoberta já foi publicada há 10 anos, mas a patente ainda não foi concedida. O grande problema justamente é você não ter a garantia de que você é dono da tecnologia. Então é difícil você negociar com uma indústria. Para a indústria também é difícil ela colocar o processo sem saber se ela vai ter a titularidade daquele processo. Então muitas vezes quando essa patente é concedida, aquela tecnologia já se tornou obsoleta. Mas até 2015 o governo brasileiro vai reduzir o prazo para conceder o título de propriedade que será de no máximo 4 anos. Segundo o gerente de inovação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, atualmente o Brasil está em 13º lugar na produção mundial de conhecimentos, mas precisa avançar no que diz respeito a transformar o resultado das pesquisas em tecnologia e produtos a serviço da sociedade. Para ele a redução do prazo de concessão representa muitos ganhos. Uma vez reduzido esse prazo, todo o setor produtivo terá mais segurança quando decidir, por exemplo, fazer investimentos em uma tecnologia que foi objeto de patente. Então isso irá facilitar muito, tanto para o pesquisador quanto no que diz respeito aos investimentos do setor produtivo.